Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando um passo a passo bem simples de como você está trocando papel de parede da tela de bloqueio do seu celular Que no caso é essa tela aqui, ó Eu vou estar ensinando como você está trocando ela Primeiramente pessoal, você vai estar acessando a galeria do seu celular Aqui na galeria você vai ter acesso a todas as suas fotos Aí você vai escolher uma foto que você quer colocar na tela de bloqueio Uma foto sua, uma foto da família, uma foto de sua preferência Eu vou estar escolhendo essa daqui só para vocês verem como vai ficar Aqui você entrando na foto, você vai estar acessando esses três pontinhos aqui, ó Vai entrar nele e vai procurar para essa opção, definir como plano de fundo Está clicando nela aqui, ó Ele aqui vai dar um exemplo de como vai ficar a sua tela de bloqueio Se você gostou de como vai ficar, você vem em aplicar Quando você clicar aqui, ele vai dar três opções Se você quer aplicar na tela de bloqueio Aplicar na tela inicial, você quer aplicar em ambos Que é tanto na tela de bloqueio como na tela inicial Mas nosso foco aqui hoje é aplicar na tela de bloqueio Você vai estar clicando nela aqui E pronto pessoal, a opçãozinha, o plano de fundo já foi aplicado Vai estar voltando aqui, ó E agora quando você for travar seu celular Vai estar com o plano de fundo E é isso pessoal, foi um vídeo bem simples Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo, deixe seu like Tamo junto e até a próxima Tchau